Olá amigos torcedores, sejam todos bem-vindos novamente ao canal Futebol Invicto. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Damião Cardoso e esse é o quadro Apresentando os clubes de futebol do Brasil, onde eu trago aqui de uma forma resumida e dinâmica as histórias dos clubes profissionais brasileiros, clubes que estejam em atividades ou licenciados. Então, se você é assim como eu, um apaixonado por futebol, eu já lhe peço que se inscreva em nosso canal agora mesmo. Galera, e no episódio de hoje, vamos apresentar aqui a história do Barcelona de Rondônia. Então, a partir de agora, vamos estar conhecendo aí a trajetória completa do Índio do Norte. O Barcelona Futebol Clube é uma equipe esportiva da cidade de Porto Velho, no estádio de Rondônia. As suas cores são o azul, o amarelo e o bordô. O seu mascote é o Índio Zuno EC. Costuma mandar seus jogos no estádio Portal da Amazônia, localizado em Vilhena, com a capacidade para mais de 7 mil pessoas. Os seus principais rivais são os seguintes clubes. Real Arequemes, Vilhena Esporte Clube e o Vilhenense Esportivo Clube. O Barcelona Futebol Clube, também conhecido pelo torcedor como Índio do Norte e Catalão Vilhenense, iniciou as atividades em 1995 como um time amador no distrito de Vitória da União, que pertence ao município de Purumbiara. Em 2012, o presidente fundador do clube mudou-se para Vilhena, onde disputou campeonatos amadores na cidade e região. Profissionalizando em 7 de outubro de 2016, ficando apto a disputar competições oficiais promovidas pela Federação de Futebol do Estádio Rondônia e pela CBF. Então, em 2017, o Barcelona disputou pela primeira vez o Campeonato Rondoniense. O Índio do Norte surpreendeu e desbancou vários times tradicionais. Chegando à final da competição contra o Real Ariquemes, apesar de ter sido superior nas duas partidas da final, o Barcelona não conseguiu levantar a taça de campeão, ficando com o vice-campeonato. Vice-esse, que ganhou o direito de representar Rondônia ao lado do Real Ariquemes no Campeonato Brasileiro da Série D de 2018. Na disputa de nível nacional, no caso a Série D do Brasileiro em 2018, o Índio do Norte foi eliminado precocemente ainda na primeira fase. No estadual ainda em 2018, curiosamente chegou na final contra o mesmo Real Ariquemes. No primeiro jogo, empatou em 1x1. No jogo da volta, perdeu por 1x0 e assim, perdendo o título rondoniense mais uma vez para o furacão do Jamari. Com o vice-campeonato, voltou a disputar a Série D em 2019, mas novamente foi eliminado na primeira fase. Daí em diante, entrou em uma crise financeira e administrativa. Disputou o Campeonato Rondoniense pela última vez em 2021. No ano seguinte, pediu licença à Federação de Futebol do Estado. Retornou em 2023 para a disputa da Série D, devido ter se afastado em 2022. Na segunda divisão, acabou sendo vice-campeão, o que não lhe dava o acesso. Contudo, devido às desistências do Guaporé e Villanense de disputar a primeira divisão em 2024, o clube herdou o acesso para competir na elite na temporada seguinte. Onde surpreendeu fazendo uma excelente campanha, chegando à final da competição diante o Porto Velho. Infelizmente, mais uma vez, o Índio do Norte não conseguiu o título. Mas, com o vice-campeonato, assegurou uma vaga na Copa do Brasil em 2025. Uma curiosidade. Em 2024, o diretor do clube, Paulo Roberto, anunciou a mudança de sua sede para Porto Velho, capital de Rondônia. Campanhas de destaque. Vice-campeão rondoniense da Série A em três oportunidades, 2017, 2018 e 2024. E vice-campeão estadual da Série B em 2023, no ranking nacional de clubes da CBF, o Barça de Rondônia ocupa a posição 227 com 51 pontos, ranking referente a 2024. E então, amigos torcedores, essa foi a história do Barcelona de Rondônia. Se você gostou desse vídeo, já lhe peço de dar um like e, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. Pessoal, quero convidar vocês também para conhecer as nossas redes sociais, que, no caso, é o Futebol Invicto no Facebook e o Futebol Invicto oficial no Instagram. Vão lá e vamos ser amigos por lá também, tá certo, galera? Deixa aí nos comentários qual clube você gostaria de ver a história aqui no próximo episódio. O clube que for mais pedido, que ver mais comentários, eu vou trazer aqui no próximo episódio, tá certo, galera? E isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.